Estou muito feliz e muito honrado de apresentar os meus vinhos aqui, a minha quinta, neste Benamore Golf, que é muito apreciado de todos. Hoje vamos apresentar na jantar a nossa gama toda, um branco, um rosé, um tinto e o nosso top de gama tinto, portanto, quatro vinhos. Os brancos e rosé são vinhos leves, muito agradáveis, muito frescos para todo o dia, para acompanhar a salada, marisco, os peixes. O chefe concoctou um menu muito engraçado hoje. Os tintos, o primeiro tinto que vamos beber é com uma carne e uma associação espectacular. Portanto, o nosso último tinto, que é o nosso top de gama, será servido com um sobremesa, que é um vinho que nós já temos em muitos restaurantes com estrela Michelin, quer no Algarve, quer no Reino Unido também. E, portanto, espero que toda a gente vai gostar e, mais uma vez, estamos muito honrados de promover os nossos vinhos da Quinta do Francês. E como é que surgiu esta parceria com o Ben Amor e quais são as vantagens da marca estar associada a este tipo de eventos? Pois, portanto, o Golfo Ben Amor, como nós todos sabemos, é um golfo conhecido e que já tem feito várias parcerias com a Casa de Vinho, portanto, do Douro, do Algarve, já veio cá a Quinta do Barrancolong, a Quinta dos Valos, portanto, e nós estamos muito honrados de participar a este tipo de eventos e, com tudo o gosto, oferecemos esta parceria e estas garrafas de vinhos para dar a conhecer. É um golfo muito apreciado, muito bonito, com muitos sócios e, portanto, é importante. Portanto, nós estamos do outro lado do Algarve, no Barla Vente, e deste lado do Sotavente, os vinhos do Algarve são um pouco promovidos, infelizmente, e, portanto, isto é uma maneira muito engraçada de promover os vinhos do Barla Vente. E os vinhos do Algarve estão bem posicionados? Portanto, os vinhos do Algarve deram um salto muito grande nos últimos anos, portanto, temos casas conhecidas, já não vou citar, e, portanto, nós estamos reconhecidos, quer a nível regional, quer a nível nacional, e já somos alguns produtores a exportar. Portanto, nós, por exemplo, a Quinta do Francês exporta neste momento em França, na Inglaterra e na China. Portanto, o vinho já está conhecido de norte a sul, já temos muitas medalhas em concursos internacionais, e, portanto, não só a Quinta do Francês, como vários outros produtores do Algarve deram um salto qualitativo muito grande, inverter a imagem dos vinhos do Algarve, que estava um bocadinho associado a vinhos de mesa, assim, um bocado pesado, e, portanto, a imagem já está completamente diferente. E os vinhos do Algarve, neste momento, têm muito sucesso, portanto, toda a gente quer beber vinho do Algarve quando vem nos restaurantes do Algarve.